Opa, beleza? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu tenho certeza que você que caiu nesse vídeo, você deve estar querendo saber qual é o melhor robô para operar na roleta de cassinos online. Nesse vídeo eu vou te revelar o melhor robô que eu já utilizei, venho utilizando, eu vou te mostrar a sala de sinais dele por dentro, a quantidade de greens, a assertividade, parciais do dia, tudo. Pode ter certeza. E eu também quero te revelar a minha estratégia na qual eu estou fazendo mais de R$150 por dia na roleta utilizando esse robô. Então vou pedir para você ficar até o final do vídeo comigo, que eu também quero te dar dois avisos importantes para você não perder o seu dinheiro e não cair em nenhum golpe, não ter nenhum tipo de frustração e principalmente não quebrar a sua banca, ter lucro na roleta. Primeiramente deixa eu te explicar como é que eu conheci esse robô, esse mercado, tudo. Eu trabalhava como CLT, eu era ajudante geral numa empresa de tecidos e alumínios, eu ganhava bruto um salário mínimo e líquido para o meu bolso menos do que isso. Aconteceu que um certo dia eu fui demitido, voltei a entregar currículos porque estava sobrevivendo de seguro desemprego e aconteceu que eu não consegui arrumar outro emprego. Porém, o preço das coisas veio aumentando, eu estava precisando urgente de uma renda extra, nem que fosse R$500 a mais no mês para ajudar nas contas de casa, compra do mês e isso e aquilo. Foi aí que eu conheci o mercado de apostas, eu sempre via influenciadores, alguns caras que eu seguia falando a respeito disso e eu me interessei muito no mercado de roleta, do cassinos online e tal, para jogar na roleta. E eu comecei por conta própria, tentava encontrar padrões, isso e aquilo é a realidade, é que é o mais perdido que ganhei quando eu iniciei. Já quebrei a banca muitas vezes, quebrei banca de R$100, R$200, R$300, sempre tentava tirar um aprendizado daquilo. Chegou um momento que eu não consegui encontrar padrão nem nada, eu decidi parar. E aí eu fui trocar ideia com um primo meu, numa viagem que a gente fez em família e tudo mais, e ele já estava trabalhando na roleta, ele já estava operando e tudo mais, e ele estava fazendo coisa de 500 a 800 reais por dia na roleta. Eu fiquei impressionado, eu queria saber o que ele estava fazendo, qual era a estratégia dele, e ele falou que ele estava utilizando um robô, que era o Bolt Million Pro do Igor Business, que para ele era o melhor robô no mercado a respeito de roleta. E o Igor Business, que é o dono do robô, se ele não for o maior desse mercado, ele é um dos maiores, sem sobra de dúvida. Eu fiquei eufórico, eu quis pegar lá o site oficial do robô para entender tudo certinho, tanto é que eu vou deixar o mesmo site aqui abaixo, que eu comprei, no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixo, com desconto, tá? Mas aproveite aí enquanto ainda estar com o preço, com desconto, porque assim que acabar as vagas vai voltar ao preço normal. Enfim, assim que você entra lá no site, tem um vídeo explicativo lá do Igor Business, né? Então, meu, o robô, ele tinha mais de 95% de assertividade, tinha dias até que ia mais do que isso. você ganhava um treinamento, né, do Igor Business a respeito do mercado, como se cadastrar nas plataformas, como ter gestão de banca, como pegar os sinais e tudo mais. Você recebia o robô, né, você recebia acesso à sala de sinais no Telegram, onde esse robô ia fazer toda a análise do mercado automaticamente, já ia mandar lá no Telegram o sinal para você entrar. Então, você ia clicar, se já ia direto, e já ia fazer a entrada que o robô falou. Fora isso, também tinha o suporte ao aluno e tudo mais. Eu decidi comprar, né, eu vi que estava com desconto, aproveitei ali a promoção, comprei no cartão de crédito, tem a opção também de você comprar no Pix, tá? Você gera o Pix, paga o Pix no seu aplicativo do banco, e você vai receber na hora, no seu e-mail de compra, beleza? E antes de dar continuidade, mostrar a sala de sinais por dentro, assertividade do robô, tudo, eu quero te dar o primeiro aviso. Não compre Bolt Million Pro em sites de terceiros, sites como Mercado Livre, OLX, grupos pelo WhatsApp, Facebook, ou seja o que for. Compra só no site oficial, lá você tem segurança na sua compra, garantia, dados de loss, você recebe tudo no seu e-mail, o acesso à sala de sinais, o curso, tudo certinho, tá bom? Bom, vamos dar continuidade aqui e falar o que mais interessa, né? É o seguinte, cara, eu iniciei, né, entrei lá na sala de sinais e tudo mais, já tinha um entendimento sobre o mercado, não cheguei a assistir todas as aulas lá do curso, assisti apenas algumas, né, sobre gestão e tudo mais. E eu iniciei com uma banca de 150 reais e no decorrer ali de um mês, no meu primeiro mês com o Bolt Million Pro, eu consegui fazer mais de 1.500 reais na roleta, tá? Meu segundo mês, eu consegui fazer mais de 2.500 reais no total e, cara, esse robô tem uma assertividade insana, eu vou deixar aí um vídeo que eu gravei da tela do meu celular na sala de sinais, olha a quantidade de green, muitas das vezes o robô acerta de primeira sem precisar fazer nenhum tipo de gale, então é muito bom. Vou deixar um printzinho, ó, pra você ver a parcial de ontem. Foram enviados aí no total, né, até um certo horário do dia, acho que eram até umas 4, 5 horas, 272 sinais. E desses 272, o robô errou apenas 10. Ele acertou, desses 272, né, ele acertou 262. Cara, olha a assertividade disso. Teve um outro dia que mandaram 45 sinais, se eu não me engano, e ele errou só um. Então a assertividade tá insana, insana, insana. E agora eu quero te dar o meu segundo aviso e te passar a minha estratégia junto, né, pra você conseguir aí fazer 100, 200 reais por dia também. Meu segundo aviso, e mais importante que você precisa ter, é gestão de banca. Tenha gestão de banca e uma meta diária, beleza? Faça a gestão de banca em cima da sua banca, independente se você vai começar com 50 reais, 100 reais, 1000 reais, seja lá qual for o valor que você vai começar. Tenha gestão de banca, às vezes você precisa de 4, 5 sinais no máximo no dia pra você bater a sua meta. Então, meu, com a assertividade dessa, pronto, você bate a meta e sai do mercado. E outra coisa que eu também faço, além disso, é fazer saques, eu no caso hoje estou fazendo saques semanais, mas no início, quando eu comecei, eu fazia saque diário. Eu sempre, vamos supor, eu batia meu lucro do dia, eu pegava e sacava o meu lucro do dia, porque dinheiro bom é dinheiro na conta, né? Então sacava meu lucro no dia, e isso fazia muito também eu trabalhar o meu emocional, pra mim não querer se emocionar, empolgar e querer apostar um valor maior. Ah, como o robô está acertando, eu vou jogar cenzão aqui. Não é assim, tá? Entenda, o robô tem uma assertividade enorme, chega dia que bate 98%, mas uma hora ou outra ele vai errar. E nem se você for um emocionado, ganancioso isso e aquilo, você vai confiar tanto assim que uma hora você vai perder, vai quebrar a banca e vai criticar. E não é bem assim. Tem uma gestão de banca, bateu a meta, saca, e volta só no outro dia. Beleza? Bom, era isso, espero que você tenha gostado, e sem sobra de dúvidas é o melhor robô pra você operar aí na roleta, tá? Caso você tenha alguma dúvida, só deixa um comentário aí abaixo e até a próxima.